Eu fiz várias palestras essa semana, e uma das pessoas que estava numa dessas palestras me mandou uma mensagem, falando assim, Rafael, eu não sei o que está acontecendo, porque eu estava tranquilo, e de repente eu me vi acordando às 4 horas da madrugada pensando na minha vida financeira. Isso é normal? Fiquei preocupado, achando que isso era algum problema que eu estava criando, nossa, fiquei com medo de ficar doente. Aí eu falei assim, isso é maravilhoso. Por quê? Porque isso significa que você começou a ter consciência, consciência daquilo que você está vivendo. Olha só que interessante, eu faço a analogia com o avião quando está decolando no dia nublado. Quando você vai viajar de avião no dia nublado, você começa a decolar, então você sai do chão e vai. De repente você chega numa zona nebulosa, você passa entre as nuvens, e quando você está nas nuvens, as coisas balançam, fica tudo branco, você fica assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui agora, no meio dessa turbulência. E isso é maravilhoso, por quê? Se a pessoa persiste, se ela der um passo na direção de mudar a vida, ela estava totalmente sem consciência, ela começa a persistir e ela segue no caminho, o que ela vai encontrar aqui na frente? Isso aqui, um sol maravilhoso lá em cima das nuvens. E é isso mesmo, esse é o processo de mudança da vida financeira. Primeiro você não tem consciência de nada, às vezes já está perdendo o sono, às vezes está fazendo de conta que não está vendo e vai deixar a vida levar. Isso pode já trazer um problema muito sério aqui, mas aí de repente você decide olhar para coisas que você não estava olhando. E aí quando você começa a enxergar, você começa a ficar meio assustado. Só que esse é um processo maravilhoso de mudança, porque quando você persiste nesse caminho, você chega lá nesse sol maravilhoso, e aí é que a mudança acontece. E é interessante que isso serve para todas as áreas da vida, a gente está aqui, nessa roda da vida aqui, então serve para o financeiro isso, Rafael? Serve para o financeiro. Serve para o conjugal? Serve. Agora é muito importante, por isso eu quis fazer esse vídeo, a gente ter a consciência do seguinte, a maioria das pessoas que chegam para mim e falam, Rafael, eu acho que o meu casamento está acabando, né? Porque eu falo que não existe problema financeiro, existe problema conjugal, problema profissional, emocional e outras áreas. E aí como está o seu conjugal? Eu acho que o meu casamento está ruim, está muito ruim. Beleza, fala mais. Quando a pessoa chega para mim falando que está ruim uma coisa, na maioria das vezes aquilo já acabou, tá? Então, esse vídeo é um grande presente que eu decidi fazer para você, te dar esse presente, para você colocar consciência agora, onde está a sua vida financeira agora, quando você ganha, quando você gasta, onde está a sua vida financeira, a sua vida conjugal, olha para todas as áreas e tenha consciência disso agora, porque amanhã muitas dessas coisas aqui podem ter terminado e realmente algumas coisas não têm volta. O financeiro a gente sempre resolve, pode demorar um, dois, três dias, meses, anos, não importa, a gente sempre resolve, mas às vezes uma relação conjugal, uma relação social, a saúde, tem coisas que a gente não consegue mais resgatar. Então por isso é muito importante a gente ter essa consciência. E se você, depois de ver esse vídeo, também começar a acordar de madrugada pensando em algumas coisas que você não estava pensando antes, encara isso como um grande presente, que é a consciência que você começou a ter, de que algo precisa ser feito na sua vida para melhorar. E aí você vai lá e faz alguma coisa. Quando você faz alguma coisa que pode ser muito simples, você gera um movimento positivo e isso com certeza vai trazer resultados positivos e muito mais felicidade para você. Ok? Eu vou ficando por aqui com muito afeto sempre e a gente se vê em breve no próximo vídeo. Valeu!